E aí É só Sniper isso aqui? Ou tem outras armas? É só Sniper ou tem outros? Ahhhh Sniper challenge. Sniper challenge. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá indo pra onde? Olha lá, o Isaac... Custa sair as paradas. Ah não, cara. Pera aí, galera. Não! Pô mano, você tá mirando em mim, mano. Mira no outro ali. Mira no outro ali, carniço. Rodeu um frag? Toma o Lucão na cabeça. Sai daqui, Chris. Você vai sentar aí na cabeça. Nossa, quatro tiros, véi. Porra, mano, essa Sniper é uma merda, né? Porque você tá com quatro homens. Merda! Ah, cara, não tem uso de arma, não. Ah, que isso? Que isso? Ah, foi o TG. Pensei que fosse o Crazy ali, dando aquelas piruletas. Pera aí, mano. Oxe. Não, mano. O cara fica toda hora focando aqui em mim. Ixi. Ele é lá do outro lado do mapa. Oxe, mano. Matei, matei. Olha o outro capacete, ele é um lixo. Ah! Ô, Crazy, na moral, mano. Você tá me tirando, né, véi? Os caras estão me tirando. Tá me tirando de grandão na Chapoca, né, viado? Arrubaram aqui, mano. Ah! Mano, eu acertei dois com uma bala só! Caralho, o maluco é brabo. Mano do céu! Nossa! Mano do céu, acertei dois com uma bala só. Isso eu nunca vi na minha vida. Eu também não. Tá um tiro, tá um tiro. Calma aí, calma aí, Cris. Fica parado aí. Calma aí, Cris. Calma aí, Cris. Calma aí, Cris. Calma aí, Cris. Tem que nascer do meu lado. Pera aí, Cris! Pera aí, Cris! Fica parado, mano! Cris tá fazendo um pouquinho de inocidade, mano. Puxa, na nuca. Já nasci acertando na nuca dele. Tá ligado? Você tá com a pacete, mano. Olha lá. Eu tava do lado de aqui, passando a sua timeline. Tem um cara ali no lado. Opa, estão focando aqui. Estão focando aqui. Olha lá. De novo, mano. Quanto tempo o cara matar? Pô, velho. Na moral, velho. Tem que dar quantos tiros no Lucão pra ele morrer? Tem que dar quantos tiros no Lucão pra ele morrer, mano? O experimento é atirar no Isaac, então. Ah, mano. O Isaac tá de capacete, velho. Eu vou nem atirar no Isaac. 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 Caraca, mano. Ô, Maureca. Na moral. Que ideia é essa, mano? Quê? Eu vou nem atirar. Eu vou nem atirar. Eu vou nem atirar. Vem, TGzinho. Vem, TGzinho. Vem, TGzinho. Vem, TGzinho. Vem, TGzinho. Vem, TGzinho. Tem muita gente atirando. Gente do céu. Ah, não. Roubaram minha kill, mano. Eu tentei, cara. Ai, 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 ai. Para com essa brincadeira aí, se eu não bailar. Ai, ai, ai. Olha o TJ, olha o TJ, olha o TJ, olha o TJ. Espera aí. Matou o Isaac ali, mano. Tá de hack. Olha lá, mata ele. Caraca, mano, eu tomei um tiro tão forte que eu até pulei por cima do bagulho ali, mano. Que bug? Eu não tô vendo graça aí nessa parada, viu? Tô vendo graça aí nessa parada. Tô vendo graça aí nessa parada. O Isaac, sabe quantos times acertei em você? Acertei 3 times em você, garotinho. Não foi o suficiente. É, né? Toma uma. Nossa, piados! Toma uma. Toma uma na cabeça do Lucan. Ô Isaac, ô Isaac, ô Isaac, ô Isaac, tira esse capacete aí. Ninguém vai deixar eu tirar capacete, filho. Ah, não. Roubaram minha kill ali, velho. Ah, vai, tá aí. Me muda lá. Nossa, soga esse, soga esse monstro. Toma! Gabi Pinto 2017. Tá focando, mano. Demorou, mano. Demorou. Caraca, ô Isaac. Boa, boa. Roubei a kill. Ah, não. Eu roubei a kill, roubei a kill porque eu tô roubando minhas kills tudo aí, mano. Eu também. Eu to minhando todo mundo aí e os outros vai dar último tiro aí. Você tá brabo? É, desde que tá ficando comigo também. Tô ficando já... Porra, velho. Que isso? Mano, meu mal é ficar parado, mano. Meu mal é ficar parado. Mas eu tô acertando gente com força parado, então tá de boa. Eu acho que tu tem que continuar ficando parado. É. Ó lá, velho. A vida do Isaac não desce. Toma. Toma. 5 metros de distância e não morreu. Alô, Isaac, paradinho lá, mano. Nossa, Isaac. Você andou bem na hora, viado. Ó, o Ted morreu, cara. Ó, ó. Matei. Ó, uma oreca ali, ó. Tira. Ai, velho. Nossa senhora, viado. Na hora que eu fui dar um peteco me mataram, velho. Meu amigo, me faz o melhor. Ih, hi. TJ, vai tentar? Vai tentar? Claro, mano. Claro, claro. Tá pensando que você é o sniper aqui? Da situação? Então, velho. Vou matar o TJ aqui. Ah, velho. Vim era ajudar o TJ, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Isso aí que é hack. Depois fala de mim, mano. Agora eu me tiro. Que sniper é esse? Que dá um monte de tiro. Então, deu quatro tiros em você. Então, roubou minha kill e matou eu ainda. A minha sniper tem que dar tiro e recarregar. Dar tiro e recarregar. Que isso? Calma. Ah, mentira. Toma no peito pra ficar garoto. Toma no peito. Vou parar de tirar o Isaac. Vezer no meu tempo. Vezer no meu tempo. Vezer no meu tempo. Ah, velho. Vezer no final. Ó a cabeceira. Morangueira. Caraca que eu te protegei. Na moral. Que isso, velho. Quanto tiro. Ah, velho. Não é preciso sentar o cara ali, não, mano. Ah. Oi, Isaac. Senhora. Calma aí. Tô matando o Isaac lá, mano. Nem tava mirando em você aí, mano. Aham. Caraca, tô virando alvo aqui, ó. Nem tava mirando em você, Lucão. Cê tá me tirando? Tô me tirando. Tava mirando no Isaac lá, mano. Se ele começou a me atirar, eu te atirei. Isaac tá de hack. Ai, ai, ai. Doeu, 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 doeu. Não gostei. Já doeu. Ah, eu tava dançando aqui loucamente, pô. Não dá pra ficar doci assim, não. Tchau. Tchau. Ah, que isso? Ah, foi uma oreca. Pô, uma oreca. Você tá me tirando, mano? Tá me atirando? Pô, eu não tô achando graça desse negócio aí vocês mirando de mim. Caraca, não alcança o Ted não. Tem tiro que não vai não, galera. Ele tá muito bom. Eu tô longe. Ei, tá des... Pô, Lucão, você não falou que ia desistir de mim? Vai, teta. Ah, não. Ah, eu sei que você ia roubar minha kill, Duque. Olha a moranga. 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 Ah, tá do meu colo aí, Eduardo. Tá do meu colo aí, Eduardo. Caralho. Ih, Isaac. Baixou eu. Ah, não. Pera aí, Isaac. Deixa eu matar o cara ali, mano. Deixa eu matar o caboclinho ali, velho. Ah, velho. Eu te trouxe aqui no CG. Ah, não. Ah, não. Eu tô hack. Agora foi hack. Caraca, foi red crane agora, mano. Me atiraram. Ah, que isso, que isso, mano. Os caras tão acertando aí, brincando, velho. Ah, padrão, rapaz. Ah, que isso, Duque, ô. Nossa, velho. Matei o Crazy e morri, mano. Tem dois me atirando, hein. Porra, velho. Me também. Tão focando em mim. Tô vendo graça nisso. Ah, tem gente. Tira o... Tira o... Coisa que ninguém foca, não sei. Ai, 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 ai. Ganhei esses almo no TJ. Quer ver? Um, dois, três. Aqui. Caralho. Caralho. Acertei no corpo. Que isso, mano. O Crazy... Não, 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 não. O Duque, velho. O Duque não morre, velho. O Duque não morre nem a pau, mano. Tá morrendo. Não pra mim. Eu te dei 73 tiros. Então, não pra você, velho. É, o TJ tá lá no TJ. Ai, ai, ai. O moleque não morre, não? Olha lá, velho. Tá morrendo também. Fica o tiro pro Zack morrer. Tá morrendo também. É, eu tenho três pessoas mirando em mim. É, eu tenho três pessoas mirando em mim. Meu Deus do céu, acho que agora. É, eu tenho um corpo. Espera aí, moranga. Vai, Crazy. Ah, não. Mataram moranga. Três pessoas me mirando. Três pessoas me mirando. Te mirando? Vamos lá. Ah, vai não, Crazy. Vai não, Crazy. No Scope. No Scope. Eu sei que no Scope. Você tava mirando certinho. Os caras morrem. Faz assim. Matei ninguém. Ah, viu, Crazy. Tá me gastando? Ah. Para quieto, hein, Games. Pô, isso aqui é Snipe? No marido, eu tô com uma XJ aí. Eu vou parar quieto, velho. Não, no Scope. O InGames tomou um tiro na cabeça agora paradinho e ele não morreu. Não, não, não. Você já tomou três tiros já, velho. Olha aí, de novo o InGames tomou um tiro na cabeça dos outros aí, ó. Que? Eu dei dois tiros na minha vida. Ah, roubaram aqui, ó. Ah, não. Olha lá, olha lá. O Duque roubou, velho. Ah, não, velho. É ladrão. É ladrão. Pega a tecido. Ah, não, velho. Na moral, viado. Pega ladrão. Mano, é a segunda vez que eu tô nascendo e morrendo. Terceira vez. Eu não matei ninguém nenhuma vez, velho. Não tenta matar. Tô tentando matar também. Não, 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 não. Para com esses erros. Não dá, né, mano. Não dá, né, mano. Não dá, né, mano. Não dá, né, mano. Para, 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 para. Eu ia para dançar um pouquinho. Nossa, eu acertei três tiros no Isaac, mano. Eu acertei surtado mais antes. Eu vou morrer. Ninguém vai me matar. Ninguém me mata. Ninguém me mata. Ah, não. O cara pulou lá embaixo. Vou pegar aqui. O cara pulou lá embaixo. Você tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. O cara pulou lá embaixo no negócio.